Os óculos servem para corrigir problemas visuais. Para muitos que precisam usá-los, é um objeto incômodo que interfere na estética do rosto. Então, a melhor opção é o uso de lentes de contato. Vendidas livremente, sem prescrição médica, o que antes era solução pode virar um problema sério. Foi o que aconteceu com Isabelle. Mal orientada, não conseguiu se adaptar às lentes de contato e acabou perdendo dinheiro. Me ligaram quando a minha lente chegou. Ela me ensinou a colocar no olho, a limpeza e tudo. Mas foi com a própria atendente. Não foi oftalmologista que me passou nada. E o resto da adaptação eu passei em casa mesmo. Eu fui me adaptando sozinha. Ela me disse que a lente ia se adaptar com o tempo ao meu olho. E não foi o que aconteceu? Não, não foi o que aconteceu. A lente completou um ano, teve o prazo de validade e ela não se adaptou. Para minimizar esses problemas, o Conselho Federal de Medicina determinou que a venda de lentes de contato só com prescrição médica e adaptação deve ser acompanhada por um oftalmologista. A resolução do Conselho Regional de Medicina vem para proteger o paciente, já que a lente de contato interage diretamente com a córnea. Daí a importância de um acompanhamento com o oftalmologista. Para esse médico especialista, a determinação veio para proteger os pacientes. O uso de lente de contato é um ato médico, de fato, porque é um procedimento semi-invasivo. A lente de contato vai estar em permanente contato com o olho do paciente e pode trazer algumas lesões quando ela não está bem adaptada, está apertada ou folgada. Segundo esse optometrista profissional especializado em melhorar o desempenho visual, através de óculos e lentes, a resolução do Conselho de Medicina não passa de reserva de mercado. Ela não tem força de lei, até porque é uma questão de um produto, que para você comercializar a lente de contato, você tem que pedir licença à vigilância sanitária. Você vai ter um registro sanitário onde te dá o direito de você comercializar. Obrigado. Obrigado.